Esse é um vlog bem curto, tá? É um vlog. E hoje é um vlog da Larinha Ticha Maluca! O vlog da Larinha Ticha Maluca. Então bora lá! Tudo bem, criaturas? Vocês sabem mais igual, viu? Qual é o inseto? Já é o que é inseto? É, não sei agora. O que? Eu sou a Larinha Ticha Maluca e eu já estou aqui para mais um vídeo. Olha, polvo. Eu não sei, gente. Só sei que é para você deixar seus likes, se inscrever no canal, compartilhar com todo mundo e comentar aqui embaixo também. Porque eu sou uma Larinha Ticha Maluca, eu sei que você gosta das maluquices minhas. Então deixa muito like, se inscreve no canal, compartilha e bora lá por aqui. Esse vlog, ele já vai se acabar, mas antes de eu gravar esse vlog, eu vou parar de fazer uma careta. Então, gente, esse vlog, ele é praticamente o vlog para me falar que eu gostei da Larinha Ticha Maluca. A Larinha Ticha Maluca, ela vai ter 5 anos. A Larinha Ticha Maluca, o nome dela vai ser Larinha Ticha Maluquice, só que o apelido dela vai ser Larinha Ticha Maluca. E ela vai amar dançar. A coisa que ela mais vai amar é dançar, gente. Então dê seu like, compartilha, comenta que agora em diante vai ser assim a Larinha Ticha Maluca. Porque eu não estou mais gravando episódios da Larinha Ticha Maluca, porque eu não tenho mais coisas assim para gravar, sabe? Eu estou sem criatividade para gravar coisas da Larinha Ticha Maluca. Só que se vocês querem continuar, se vocês gostaram da ideia, se vocês querem continuar me apoiando, né? Se vocês gostam de mim e querem continuar querendo que eu faça mais vídeos para o canal, da Larinha Ticha Maluca, deixa muito like, se inscreve no canal, compartilha, comenta também, gente. Então comecei um vlog super mega rápido que eu acho que até está um pouco comprido. Tchau, gente! Se vocês querem que eu grave mais vlogs compridos, um vlog curto, comenta, se inscreve, compartilha, e tchau, gente! Tchau! Até o próximo vlog ou vídeo!